Meu nome é Pérola, trabalho há 25 horas nessa empresa maravilhosa que me deu tudo. Um apartamento maravilhoso em Quintino e um Gol 99 parado na garantia. E agora com meu fundo de garantia eu vou poder comprar minha tão sonhada casa de praia em Guabá! Que isso sim é ostentável, hein? Mas não vou te tomar remédio agora porque eu já me recuperei, vou dizer pra vocês. Eu vou dar só um recadinho, porque aquela senhora singela, ela tava postando o quê? Que ela gosta, né? Do PS e tudo, que ela quer participar. Então, vou pedir pra vocês delicadamente pra desligar o celular, porque eu já vi uma galera aí no Candy Crush, no WhatsApp. Pode não parecer, mas eu tenho os olhos treinados pra ver de tudo e mais um pouco. Gente, parece que a gente ganha pouco, mas ainda é o suficiente, né? Pra comprar um celular parcelado na Casa de Vídeo. Então eu vou dar um recadinho singelo pra vocês. Desliguem a merda do celular! Ai, desculpa, 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 desculpa. Outra coisa, eu quero dar um recadinho bem singelo. Então, é sobre aquela bagagem sintática. Que vocês, na hora da bicolagem, vocês fazem questão do quê? De socar uma de coisa importante. Aí vocês não querem despachar. E aquele vi todo lotado, aquele compartimento de bagagem, mas nada me dá mais alegria do que chegar, pegar-se uma linha de mão, colar etiqueta e chamar o despachante e ir na porta do avião e dizer, tchau, querida.